E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós falamos ontem a respeito dos amigos de Deus e, consequentemente, inimigos do mundo. Ou, então, amigos do mundo, consequentemente, inimigos de Deus. Mas por que isso? Por que Deus considera a pessoa como amiga ou como inimiga? Qual é o critério que Deus usa para definir os amigos e os inimigos? Bem, o critério é o mesmo que ele usou para com o diabo. Lúcifer, como a própria palavra diz, era um anjo de luz. Mas por conta da sua rebeldia, ele se rebelou contra Deus. Ele tornou-se infiel a Deus. Então, ele tornou-se inimigo de Deus e foi expulso. Então, todas as pessoas que são infiéis, todas as pessoas que são desleais, todas as pessoas que são rebeldes, têm o espírito do diabo. Quer a pessoa goste ou não, essa é a realidade. Quer ela creia ou não, essa é a realidade. É o que está escrito. Quando o apóstolo Tiago diz, infiéis, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, automaticamente, constitui-se inimigo de Deus. Então, como é o caráter de uma pessoa infiel? Você que está me ouvindo nesse momento, minha amiga, meu amigo, você, todas as pessoas, o Brasil todo sabe, não é segredo, todo mundo sabe, que aquela mulher matou o marido, esquartejou, dividiu o seu corpo, e colocou em vários lugares por aí. Essa mulher fez isso por conta de quê? Por conta de ter sido traída, segundo ela. Ela foi traída por ele. Então, uma pessoa traída é capaz de matar. E o ódio era tanto, tanto, que ela esquartejou o corpo dele. Você verifica como procedem as pessoas que causam infidelidade e as pessoas que sofrem da infidelidade. Então, Deus sofre com a infidelidade do ser humano, porque ele colocou tudo à disposição do ser humano. Ele fez tudo do bom e do melhor. E, inclusive, hoje, ele dá uma chance, uma nova chance para o ser humano, por conta de ter enviado Jesus para morrer por ele. Mesmo assim, o ser humano tem sido ingrato, tem sido infiel, desleal, tem desprezado a graça, a compaixão divina. Então, essas criaturas, obviamente, têm o espírito do diabo, que, por conta da sua rebelião, por conta da sua infidelidade, acabou sendo expulso da presença de Deus. Então, você que me ouve nesse momento, e que, por acaso, já sofreu, sofreu por conta de uma infidelidade, seja conjugal, por exemplo, você que já sofreu a infidelidade por conta do seu namorado. Seu namorado estava com outra moça. Você viu seu namorado com outra moça. O que que passou dentro de você quando viu aquilo? Você ficou revoltada. A mesma coisa, imagine o homem ser traído. O homem ser traído pela sua mulher, a mulher dele ter uma amante. Ora, é uma coisa degradante, é repulsiva, é algo extremamente odioso. Ora, esse é o sentimento que Deus tem para com aqueles que lhe são infiéis. A fidelidade é uma característica de Deus. Quando a pessoa é fiel, e eu não digo só ser fiel à sua esposa ou ao seu marido, porque isso é uma obrigação nossa, mas ser fiel em tudo. Ser fiel no que diz respeito aos seus compromissos, não é verdade? Tem pessoas que são, há pessoas que, dentro da igreja, são até fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, mas lá fora, elas ficam devendo a fulano, beltrano, ciclano, é ou não é? São maus pagadores. Quer dizer, como é que pode uma pessoa, dentro da igreja, ser fiel a Deus, e lá fora, ser infiel às demais pessoas? Não existe isso, naturalmente. Eu até desacredito que a pessoa possa ser fiel a Deus, sem ser fiel às pessoas lá fora. Então, a infidelidade é algo patente nos filhos das trevas, nos filhos de Satanás. Exatamente isso. Você, minha amiga, meu amigo, que, por acaso, nutre dentro de si esse caráter, então, você precisa de libertação. Você precisa se libertar desse espírito odioso que há dentro de você que faz de você uma pessoa inimiga de Deus. Então, você fica na igreja, você vai na igreja, faz correntes, faz isso, faz orações, faz jejum, etc. Mas, a sua vida não anda para frente, você diz, mas onde é que está o erro? O erro está dentro de você. O erro está no seu caráter, na sua maneira de ser. Você é desobediente a Deus. Você é desobediente à palavra de Deus. Você é infiel a Deus. E isso lhe causa o estado de inimiga de Deus. E, obviamente, se você é inimiga de Deus, você é amiga de quem? Quando a pessoa é inimiga de Deus, ela é inimiga de quem? Do diabo. E vice-versa. Quando a pessoa é inimiga do diabo, ela é amiga de Deus. É assim. Ou você é amiga de Deus e inimiga do diabo, ou, ao contrário, você é amiga do diabo e inimiga de Deus. Então, as pessoas inimigas de Deus carregam em si uma maldição. Maldição hereditária. Maldição que os seus pais foram vítimas no passado. Seus avós, seus bisavós, seus antepassados viveram de maldição em maldição. E não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Maldição é maldição. uma pessoa vive oprimida. Muitas pessoas amaldiçoadas se suicidam. Muitas pessoas acabam o final da vida delas é triste, é amargurado. Então, minha amiga, meu amigo, para que você saia desse estado de inimiga de Deus, você tem que ser obediente à palavra de Deus. obedecer é uma característica das pessoas que são de Deus. Pessoas que são responsáveis, obedientes, pessoas que são fiéis, pessoas que honram a sua palavra. Você, por exemplo, nós estamos vivendo a campanha de Abraão. Nós estamos cobrando a promessa de Deus feita a nosso pai Abraão. Ora, se nós cobramos de Deus a palavra dele, não é também conveniente que nós venhamos honrar a nossa palavra? É ou não é? Se você tem fé para cobrar de Deus a promessa dele, você também tem que ter fé para honrar a sua palavra, honrar aquilo que você diz. portanto, é imprescindível que você comece a viver, comece a mudar a sua maneira de ser, porque se você não mudar, se você não se esforçar para mudar a sua maneira de ser, ao invés de ser infiel, começar a ser fiel, então, Deus não pode fazer nada na sua vida. Você quer mudar, mas você não toma atitudes? É ou não é? Você quer deixar de parar de fumar, mas compra cigarro, como é que você quer parar de fumar? Não tem jeito, você quer parar de beber, mas entra no botiquinho para tomar uma pinga, como é que você vai parar de beber? Você acha que Deus vai fazer um milagre assim, vai tirar a sua vontade, a sua vontade? Ele usa a parceria com aqueles que querem, então, aqueles que querem, então, começam a obedecer. Não, já que eu quero deixar, eu quero deixar essa vida errada que eu tenho vivido, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar meus amigos, esses amigos, inimigos, esses amigos que me fazem pensar como eles, que são inimigos de Deus, então, se eu sou amigo dos inimigos de Deus, eu sou inimigo de Deus, não é? Não é o que diz aquela palavra? diga-me com quem andas, eu te direi quem és, então, se a pessoa anda com pessoas inimigas de Deus, é porque ela também se faz inimiga de Deus, porque ela agrada os seus amigos, essa é a realidade, então, minha amiga, meu amigo, cuide da sua vida, salve a sua vida, comece a obedecer, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, então, você tem que partir para o caráter de Abraão, partir para o exemplo de Abraão, o que que Abraão fez? Abraão obedeceu a palavra de Deus, obedeceu a voz de Deus, e obedecer significa ter fé, quando a pessoa, há pessoas que dizem assim, ah, senhor, ó bispo, eu queria ter a sua fé, ora, a fé não é sentimento, fé, quando a gente fala de fé, trata-se de uma atitude, quando você tem fé, você obedece, quando você não tem fé, você não obedece, quando você ama, você casa, não é verdade? Não é assim? A pessoa, quando ama, quer casar, quer compromisso, quer se aliar com a outra pessoa, não é assim? Pois bem, quando a pessoa quer ser, ou ter fé, manifestar a fé, então ela obedece, obedece a palavra de Deus, só isso, então não é nada de sentimento, porque, quando a pessoa ama, além do sentimento que ela tem, ela quer, o que? Casar, ela quer compromisso, ela exige a fidelidade, assim também, é no que diz respeito à fé, quando a pessoa crê no Deus vivo, ela obedece a sua palavra. No dia 8 de julho, nós vamos ter a consagração dos dizimistas, dos que são fiéis, daqueles que têm direito diante de Deus. Na vez passada da consagração, nós fizemos aquele, aquela corrente, não é? Nós fizemos um movimento de fidelidade para com Deus. então, vamos renovar essa fidelidade. Nesse dia 8 de julho, nós teremos, então, aquela grande concentração de consagração, concentração de consagração dos fiéis, daqueles que são fiéis, aqueles que vão ter o direito de dizer, Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho mudado a minha maneira de ser, eu não aceito mais, eu não vou fazer mais a vontade do mundo, o mundo ri porque eu dou o meu dízimo, que eu devolvo o meu dízimo a Ti, o mundo me acha louco, mas é sempre assim, o mundo é louco para nós e nós somos loucos para o mundo, e a fé em Deus é loucura para os que se perdem, não é o que está escrito, a fé obediente é loucura para os que se perdem, mas para os que obedecem é o poder de Deus, então dia 8 de julho, segundo domingo desse mês de julho, nós teremos a grande consagração dos dizimistas, nós vamos unir a nossa voz, unir a nossa fé, nós vamos unir o nosso clamor em favor da justiça, porque se nós somos fiéis a Deus, Ele que é o justo juiz, há de abençoar, há de prosperar, há de mudar a situação econômica daqueles que lhe têm sido fiéis, até porque a gente não pode nem aceitar diferente, não é? Porque se a gente serve ao justo juiz, o justo juiz não pode falhar com a sua palavra, então dia 8 de julho estaremos nessa fé da consagração de todos os dizimistas, Deus abençoe a todos e até amanhã no nome do Senhor Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto